Olha só esses dois folders que eu acabei de criar de forma bem fácil e rápida. Esse primeiro foi impresso em papel glossy, o papel fotográfico dupla face, e esse outro aqui no papel sulfite, que é o popular papel ofício no tamanho A4. Essa arte maravilhosa eu fiz no Canva de forma totalmente grátis e ainda imprimi aqui em casa utilizando a minha impressora comum. Portanto, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você criar seu folder utilizando o Canva para você que está precisando de um folder para utilizar em atividade escolar, para divulgar algum evento ou até para faturar uma boa grana vendendo esse produto. Por isso fica comigo até o final desse vídeo, porque lá no finalzinho eu vou deixar algumas dicas importantes para você não cometer nenhum erro na criação do seu folder gratuito utilizando o Canva. Então bora lá, para começar a gente precisa entender como organizar as páginas do nosso folder para saber como distribuir cada conteúdo no seu devido lugar. Então eu tenho aqui uma folha de sulfite A4 em branco e eu vou dobrá-la dessa maneira. Bom, primeiro eu vou virar o lado direito da minha folha para a esquerda até que ela fique no meio da página. Prontinho. E agora eu viro o restante da folha e deixo ela aqui em cima dessa maneira. Vou apertar um pouquinho aqui e olha só. Está prontinho aqui a estrutura do meu folder. Aqui temos aqui a capa, que é a primeira folha. Folha 1. Quando você abre, o primeiro lugar que você consegue enxergar é a folha 2. O segundo lugar que você consegue enxergar é a folha 3. Abrindo mais um pouquinho a folha 4. A folha 5. E lá no fundo temos a folha 6, que é a contra capa. Então antes de partirmos para criar o nosso layout, o nosso design lá no Canva, eu preciso criar um rascunho aqui no papel mesmo. Então na página 1 vou colocar aqui um título, vou colocar também uma imagem referente ao título. O tema que eu escolhi foi o tema sobre autismo. Então vou colocar aqui uma imagem sobre autismo, vou colocar aqui alguma mensagem legal. E se preciso, o nome da turma aqui na frente. Já na página 2, então como eu já me organizei, vou colocar esse título aqui. O que é autismo? Na página 3 vou colocar o conteúdo de fatos importantes sobre o autismo. Já na página 4, o título será como você pode apoiar. Na página 5, como ser mais incisivo. E por fim, na página 6, que é a contra capa, iremos colocar algum número de contato. Colocaremos também um QR Code para levar para a rede social, caso tenha, da instituição, do grupo que está fazendo essa campanha. E também iremos colocar algo relacionado à turma, o pessoal que está criando o projeto. Supondo que esse folder seja um trabalho escolar. Bom, já estou na tela inicial do Canva, estou logado na minha conta. Em seguida, eu venho aqui em criar um novo design, nesse botãozinho aqui em cima. E nessa barra de pesquisa, eu vou digitar A4. Digito aqui A4, ele já me dá algumas opções de documento para eu escolher. E eu vou escolher essa segunda opção, que é documento A4 em formato de paisagem. 29,7 por 21 centímetros, que é uma folha deitada. Clica nele aqui. Ele abriu a minha página em branco, já dentro do Canva. E agora é onde eu preciso colocar as minhas linhas guias para dividir essa página em três partes iguais. Para que eu saiba onde é o limite de cada página. E na hora de colocar os textos e as imagens, eles não ultrapassem de uma página para outra. Então, para colocar as nossas marcações de linhas guias, basta vir aqui em arquivo, configurações, adicionar guias. Clica aqui. E por padrão, ele já vem aqui nessa primeira opção, com 12. Não queremos isso. Então, vamos escolher essa opção de personalizado. Agora, vamos mudar esses valores, essas configurações. Aqui em colunas, eu vou colocar número 3. Aqui em espaço, eu vou deixar com 0,5. Aqui em margem, 0,5. E aqui em margem, embaixo, 0,5 também. E ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Onde essas linhas guias aqui da parte lateral, é a nossa margem de segurança para quando imprimirmos o nosso folder. E a impressora borrar alguma coisa aqui, melar de tinta. Você vai refilar com estiletezinho, com a guilhotina ou com a tesoura mesmo, para que seu material não fique manchado. Já essas outras linhas centrais, como eu disse antes, elas servem como limite aqui, para a gente não ultrapassar de uma folha para a outra. E entre essas duas linhas aqui do meio, é onde faremos a dobra do nosso folder. É hora de dar início ao nosso projeto. Eu já tenho o meu projeto todo pronto aqui e eu vou te mostrar como foi que eu fiz e vou te dar algumas dicas importantes para você estar criando o seu folder aí. Daqui a pouco, mais à frente, eu vou te falar como é que você faz o download disso aqui, como é que você configura a impressão e como é que você imprime. E depois, por fim, eu vou te mostrar como é que você faz a dobra para encaixar certinho e você poder distribuir o seu folder aí sem problema. Então, bora lá. Seguindo aquela estrutura que nós criamos no rascunho, né, número das páginas, página 1, que é a capa, página 6, que é o fundo, a contracapa e assim por diante. Vou começar pela página 1, que é a ilustração da minha capa. Então, como o meu tema é autismo, eu coloquei aqui uma imagem relacionada e um título e um subtítulo. Autismo, entenda, apoie e inclua. Logo mais abaixo, eu coloquei mais alguma imagem relacionada. E por fim, aqui na minha capa, eu coloquei o logotipo da escola ao qual o aluno que vai criar o folder vai precisar colocar, né, o nome da instituição. Então, para criar isso aqui é tudo muito simples. Aqui é um elemento. Você vem aqui no lado esquerdo em elementos e pesquisa por autismo. Vem aqui nessa aba elementos gráficos e aqui vai aparecer uma infinidade de gráficos, de elementos para você adicionar no seu projeto. Você só precisa tomar cuidado com esses que tem a coroazinha, porque são pagos, são do Canva Pro. E caso você adicione algum desses elementos aqui com a coroazinha, você não vai conseguir fazer a impressão do modelo. Então, toma bastante cuidado. Para facilitar, você pode vir aqui nesses três tracinhos e nessa parte aqui de preço, você marca aqui no grátis. Depois, clica fora e aqui só vai aparecer agora tudo que é gratuito dentro do Canva. O resto aqui é texto mesmo. Você vem aqui do lado esquerdo também antes, clica aqui nessa ferramenta texto ou aperta a tecla de atalho T para adicionar um texto na tela. Apertei o T aqui do meu teclado e já adicionou um texto aqui. E com o texto adicionado, basta vir aqui e mudar a fonte aqui em cima. Tem várias letras que você pode estar colocando também. O tamanho da fonte aqui e a cor da fonte aqui. Para colocar esses elementos de canto, você vem aqui em elementos e pesquisa por blob. Clica em elementos gráficos que ele vai te dar uma porção desses elementos aqui que você pode estar colocando no canto da sua página. Para colocar esse fundo aqui no texto, olha só. Basta vir aqui em efeitos, selecionar essa opção aqui de fundo. Aqui você mexe no arredondamento. Você deixa mais arredondado, menos arredondado. E aqui você muda a cor. O resto aqui pessoal, é só questão de arrumação mesmo. Aqui só tem texto e elementos gráficos. Você pode pesquisar aqui. Tudo isso aqui tem aqui nessa aba esquerda de elementos. Que você pode pesquisar e adicionar o seu projeto. Na parte do verso, eu inseri também só texto e alguns elementos gráficos, algumas imagens. E aqui não tem muito segredo. Depois que você organizar a sua arte, você precisa apenas colocar uma marca de corte. Porque essas linhas guias que você está vendo aqui, elas só aparecem aqui no Canva. Depois que você faz o download do arquivo, elas não aparecem no arquivo. Então para a gente ter uma noção de onde nós iremos cortar, vou voltar aqui para a página 1. Vou apagar essas marcações. E aqui no lado esquerdo em elementos, eu procuro por formas, essa parte aqui. E seleciono essa linha. Olha só, ele já adicionou uma linha aqui no meu projeto. Você pode clicar nessas bolinhas aqui e arrastar para o lado. Se segurar o Shift, ela vem em linha reta. Ela nem desce, nem sobe. Você pode esticar ela direto. Vou esticar ela para cá também. Deixar ela saindo de um lado a outro da folha. Com a minha linha selecionada, eu venho aqui em cima em estilo de linha. E diminuo a espessura para 1. Deixar ela bem fininha. E venho aqui também, cor da linha. E pinto ela de um cinza um pouco mais claro. Agora eu vou arrastar a minha linha aqui para essa linha guia. Da parte superior da tela. Vou mudar, deixar ela coladinha aqui assim. Agora clico nos três pontinhos e clico aqui em duplicar. Para criar uma outra linha. E vou levar ela lá para baixo. E colocar em cima dessa outra linha guia aqui. Agora eu vou fazer isso mais uma vez. Vou duplicar ela de novo. Vou subir ela um pouquinho. E agora venho aqui em posição. E aqui nessa opção girar. Eu vou colocar 90. 90 graus. Ela vai ficar na vertical. E agora eu coloco ela aqui em cima da minha linha guia do lado esquerdo. Duplico ela novamente. E coloco essa outra na minha linha guia do lado direito. E agora sim está finalizada. Você não precisa fazer isso na segunda página. Só na primeira. E agora é só fazer o download do arquivo. Eu venho aqui em compartilhar. Clico em baixar. Escolho o formato PDF padrão. E agora clico em baixar para fazer o download. E olha só. Antes de começarmos o nosso próximo passo. Eu gostaria que você me contasse aqui nos comentários. Se você teve alguma dificuldade até aqui. Ou também se deu tudo certo para você. Sua opinião é muito importante. E como eu sei que você prestou bastante atenção. Eu quero também que você me conte aqui nos comentários. Se você conseguiu perceber alguma coisa totalmente fora de contexto nesse vídeo. Eu deixei de propósito em uma determinada parte do vídeo. Para saber se você prestou atenção. Então aquele que me contar aqui nos comentários qual foi a situação totalmente fora de contexto que eu coloquei nesse vídeo. Vai ganhar um coraçãozinho no comentário. Então agora vamos fazer a impressão e o recorte do nosso folder criado aqui pelo Canva. Para deixá-lo com um excelente acabamento e também com um aspecto profissional. Eu já estou com um PDF que eu acabei de baixar aqui aberto. Então eu clico nesse simbolozinho da impressora. Eu aperto o atalho CTRL P. E em seguida eu vou imprimir uma página de cada vez. Então para isso eu seleciono essa opção aqui atual. Páginas a serem impressas. E aqui em propriedades eu vou deixar a qualidade padrão mesmo. Porque essa primeira impressão eu estarei fazendo no papel sulfite. No papel ofício. Mas você pode colocar a qualidade que você desejar. Então eu clico em OK e em seguida eu clico aqui em imprimir para começar a fazer a nossa impressão. Depois que eu finalizar a impressão da primeira página da folha. Vamos pegar ela na impressora nessa posição aqui assim. E colocá-la novamente agora com o verso. Encaixa ela aqui certinho dentro da minha impressora. Agora eu volto aqui no meu PDF. Rolo para baixo para a segunda página. Deixo aqui assim na segunda folha. Clico novamente no meu botãozinho de imprimir. Novamente eu seleciono a opção atual. E agora é só imprimir o verso do meu folder. Prontinho. Verso finalizado. Já temos a impressão do nosso folder frente e verso. Aqui o lado da capa. E aqui o lado do fundo da contra capa. Então agora o próximo passo é fazer o refill e cortar as bordas desse folder. E fazer a nossa dobra. Então bora lá. Vou pegar aqui a minha régua e o meu estilete para mostrar para vocês. Para cortar esse material agora ficou bem fácil. Porque lá no Canva, quando fizemos o layout, a gente colocou essa linha aqui. Essa marcação de corte nas laterais. Então você pode utilizar um estilete, uma régua ou então uma tesoura. E até uma guilhotina para fazer o corte do seu folder. Vou começar aqui com a régua. Eu tenho essa régua de metal e o meu estilete. Então é só posicionar a régua em cima da linha. E passar o estilete bem de leve para fazer o corte. Eu vou fazer isso aqui também. E aqui nesse último lado eu vou cortar com a tesoura. Para você ver que dá para cortar com a tesoura também. Então é só posicionar aqui e sair cortando certinho. Usando aquela nossa velha coordenação motora. E prontinho. Ficou perfeito também na tesoura. Agora para fazer a nossa dobra. Eu vou posicionar a régua aqui em cima da minha arte, do meu papel. E passo o fundo, o verso do estilete. A parte sem corte. Passo bem de leve para não danificar o papel. De cima a baixo. Para fazer um vinco. Vou passar outra vez. E prontinho. Tando vincado. Agora é só dobrar. Você pode fazer isso também no olhômetro. Manualmente. Igual eu fiz lá no início do vídeo. Ou você pode até deixar algumas marcas. Umas linhas na hora que você for criar a sua arte. Uma pequena linha em cima e embaixo. Para você ter uma referência de onde vai fazer a dobra. Fiz esse outro vinco aqui. E agora eu vou dobrar para dentro. E olha só. Está prontinho. O nosso folder. Feito no Canva. De forma totalmente gratuita. E a dica bônus é que você pode. Aqui pelo Canva. Encontrar vários modelos de folder já prontinhos. Basta vir aqui na tela inicial do Canva. Digitar folder na barra de pesquisa. Que ele já vai exibir vários modelos com vários temas. Basta você entrar neles e fazer as alterações. Você pode mudar as cores. Pode mudar as imagens e os textos. E além dessa dica. Tem essas outras dicas aqui também. É só você pausar o vídeo. Para analisar cada uma delas com calma. E se você gostou desse conteúdo. Se foi relevante para você. Considere deixar o seu like. E se inscrever no canal. Para mais dicas de Canva como essa. E se inscrever no canal.